A Lenda do Pescador A Lenda do Pescador A Lenda do Pescador Dizem que o tempo vira e o tempo virou Dizem que o mar balança e o barco balançou Veio a tempestade e me encantou Aí eu fui embora no mar Mas eu deixei alguém chorando um corpo na areia O povo pensa que essa história é lenda de um amor Entra a filha de Nanã e o pobre pescador Leva o barco pro mar pescador Deixa o vento levar pescador Joga a rede no mar pescador Tira o peixe no mar pescador Se a jangada vira pescador Catarina chora Dizem que o tempo vira e o tempo virou Dizem que o mar balança e o barco balançou Veio a tempestade e me encantou Aí eu fui embora no mar Aí eu fui embora no mar Mas eu deixei alguém chorando um corpo na areia Ai, 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 ai O povo pensa que essa história é lenda de um amor Entra a filha de Nanã e o pobre pescador Aí eu fui embora no mar Mas eu deixei alguém chorando um corpo na areia Ai, 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 ai O povo pensa que essa história é lenda de um amor Entra a filha de Nanã e o pobre pescador O povo pensa que essa história é lenda de um amor Entra a filha de Nanã e o pobre pescador O povo pensa que essa história é lenda de um amor Tô com gente